Boa tarde, eu sou a Adriana Freitas, sou juíza titular, já sou magistrada há 16 anos. A minha atuação na escola foi sempre muito efetiva. Eu sempre busquei participar de tudo que a escola oferecia, uma oportunidade sempre de não só evoluir profissionalmente, como também de ter contato com os colegas. A nossa profissão é muito solitária. Na formação continuada, eu sempre procurei atuar na escola em diversos momentos e lembro especialmente da implantação do PJE, que foi em 2012, 2013, e a escola teve que, em poucos meses, formar 300 magistrados no PJE. Então, assim, foi gratificante participar desse momento na escola e de um momento em que estava tudo muito desacreditado, porque ninguém acreditava muito no PJE, e foi uma super revolução na prestação jurisdicional, na forma de prestar a jurisdição. E outra coisa muito gratificante que eu vejo da minha experiência pessoal foi a oportunidade de atuar também como tutora nas turmas novas de formação inicial, porque você aprende, não só ensina o que você já sabe, mas você também aprende muito com esses juízes novos. Então, eu acho que a participação na escola é fundamental. E, por fim, eu vejo que, nesse momento de pandemia, a escola se reinventou, teve que se reinventar, como todo mundo, e de uma forma, na minha opinião, sem perder a qualidade de todas as formas que pôde fazer, podcast, cursos online, online, fórum online, e todo mundo aprendendo nesse novo formato. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de participar, seja em que papel for, desse momento, e agradecer também aos servidores da escola, excelentes servidores, e aos diretores, que ao longo do tempo sempre mantiveram excelência nesse trabalho. Obrigada. Eu sou Marise, eu estou no tribunal desde 93, juíza que começou a trabalhar na Baixada Fluminense, em Caxias, muitos anos, fui promovida ano passado, a desembargadora do tribunal, e conto com a escola há muito tempo, nem sei dizer há quantos anos, para o meu aperfeiçoamento profissional. E digo mais, vai além do aperfeiçoamento profissional, vai chegar ao aperfeiçoamento pessoal. E aí, para ilustrar, eu uso com muito carinho duas experiências de dois projetos que participei ao longo da minha carreira, e nem tem tanto tempo assim, esses projetos, que foi o trabalho subalterno, e um olhar sobre a justiça do trabalho. No primeiro, eu vivi uma experiência única, e confesso, dolorosa, empatia, e sensibilidade à flor da pele, e foi um movimento de mão única, e ida sem volta, assim, me tornei realmente uma pessoa diferente depois dessa experiência, e devo isso à escola. E o outro, recente, ano passado, ano retrasado, no final do ano retrasado, um olhar sobre a justiça do trabalho, com a coordenação de um professor, e que ele me ajudava a entender a minha carreira por um olhar externo sobre o judiciário, uma visão interna do que eu fazia, uma experiência muito delicada, e me pegou num momento de transição do primeiro para o segundo grau, então foi muito especial esse olhar, e me acrescentou demais na minha carreira, e também na minha vida pessoal. Então, enfim, a escola, para mim, é uma janela, é uma janela para o saber. E as oportunidades, eu tento agarrar sempre, da melhor forma possível. Então, sempre que eu posso, eu me estrevo nos projetos, nos cursos, seja como aluna, seja como formadora, tutora, e um exemplo bom disso, muito bom, recente também, foi o curso do ensino participativo, ano passado, foram apresentadas novas formas de aprendizagem, inclusive já no mundo virtual, que é a nossa vida hoje, abusando o senso crítico, construtivo, de quem aprende e de quem compartilha o conhecimento. Então, eu acho imprescindível a gente ter a continuidade dos estudos, estar sempre, sempre se atualizando, abrindo o olhar para o mundo, para as novas relações sociais e jurídicas. Então, eu só tenho a agradecer, a escola, nas últimas administrações, acrescentou muito, eu acho que para todos que puderam aproveitar disso, e aí eu vou citar os últimos diretores, o Evandro, o Marcelo Augusto, vou citar o coordenador Roberto Fragali, incansável, e toda a equipe de servidores da escola, porque sem essa equipe também o trabalho não iria adiante. Então, eu só tenho a agradecer e reconhecer. Obrigada. Olá, meu nome é Amanda Diniz, eu sou juíza do trabalho no TRT da Primeira Região, no Rio de Janeiro, e a importância da escola judicial para o meu aperfeiçoamento profissional é de extrema relevância. Primeiro porque eu tive a oportunidade de participar em diversos projetos e em diversas situações. Participando como aluna da escola judicial, eu consegui desenvolver habilidades não jurídicas, o que eu acho extremamente importante também, porque o conteúdo jurídico, o conhecimento jurídico, ele já nos é imposto com a atualização de leis, de jurisprudência, já é algo natural e que nós vemos no dia a dia. Então, quando a escola judicial consegue mesclar projetos que envolvem não só o aperfeiçoamento jurídico, como também um aperfeiçoamento como ser humano do magistrado, eu acredito que seja um desenvolvimento muito válido, porque esse aspecto também é de extrema importância, ainda mais numa justiça de relevância social, como a justiça do trabalho, que lida cotidianamente com audiências e com contato com o público. Também, a escola judicial é extremamente relevante para o meu aperfeiçoamento profissional, nas oportunidades em que eu tive de atuar como professora, porque quando nós ensinamos, nós conseguimos fixar o conteúdo, nós conseguimos debater com os alunos as dúvidas, aprender, a gente se questiona e a gente se desenvolve também, não só profissionalmente, mas como pessoa. Então, eu só tenho a agradecer e espero estar presente ainda em muitos projetos. E aí Legenda Adriana Zanotto